Feliz ano novo amigas de perto, feliz ano novo amigas de longe, que o seu 2016 seja um ano de abundância, carregado de paz, com muita saúde e que não falte o trabalho nem o amor, que não falte a fé nem a esperança para um ano maior e melhor e com muitas inspirações para a arte do crochê. São os votos da amiga Edner Crochet e família. E não se esqueça, em 2016, Jesus também te ama sempre. Feliz ano novo!